Por força de contrato, as tarifas de pedágio sobem em todo o Paraná neste dia 1º de dezembro. Motoristas, entidades de classe e segmentos ligados ao setor de transportes até reclamaram, mas não tem jeito. Quem quer viajar tem que pagar a tarifa. Nossa equipe de reportagens veio até Curitiba. Na volta, uma parada em São José dos Pinhais, aqui no quilômetro 60. Logo mais aqui atrás, vocês podem ver a praça de pedágio da concessionária Ecovia. Nesse dia 1º de dezembro, a empresa recebe autorização para elevar a tarifa do pedágio. Entre a capital e o litoral, nos dois sentidos, a tarifa que era de R$ 14,60 passa a custar R$ 15,40. E você, o que acha? É barato? É caro? Cabe no seu bolso? Poderia ter subido um pouco menos? Nós fomos, então, ouvir a opinião dos motoristas. Aqueles que usam a BR-277 e não tem outro jeito. Sempre tem que pagar pedágio para subir ou descer a serra. Vamos saber o que eles pensam? Bom, eu acho que o pedágio, ele deve existir realmente. O pedágio deve existir porque todos os serviços têm que ser cobrados, mas desde que sejam dados convenientemente para atender à necessidade. E agora, com relação aos aumentos, eu acredito que esse pedágio, principalmente esse nosso aqui do litoral, ele está com um valor muito alto. Ele poderia, com esses novos aumentos, ele chegar a um patamar mais acessível. Poderia ser melhor em toda a sua extensão, digamos. Não só aqui na rodovia, mas com acesso à Praia de Leste e Pontal. Deveria melhorar bastante. Eu acho que o pedágio pode existir, sim, mas deveria primeiro fazer as benfeitorias nas ruas, principalmente as das praias, que estão muito a desejar. Comparando com os preços de outras praças, de outros estados, o nosso está muito caro. Porque a gente, para ir de Ponta Grossa, que eu moro até Curitiba, 100 quilômetros em dois pedágio. Então, eu acho exagero. É muito caro. É quase mais caro do que o combustível para a gente viajar. Essa luta aí já faz muitos anos, né? E eu, até agora, eu não vi uma maneira de me livrar disso aí, ou diminuir. Não sei se vai acontecer isso. Já é caro, né? E o valor se aumentar, por ser uma cidade turística, o acesso vai ficar mais difícil, né? É de pensar para fazer o trajeto. Dia primeiro vai passar de 30 reais e de volta. Fica difícil. Eu imagino as pessoas que gostam de vir para cá no final do ano e, geralmente, voltam para trabalhar, né? Deixa a família e volta para trabalhar. Vai dificultar bastante. Olha, eu tenho viajado muito para esse país todo ali, nessa região aqui, para São Paulo, Rio e tal. Mas eu nunca vi um pedágio tão alto, tão alto como esse daqui, em questão de quilometragem. Que a quilometragem é muito pouco para muito pedágio. Sobe de novo a tarifa. Isso aí é uma... Isso daí, o beneficiado é só quem? Só as concessionárias. Porque, na realidade, o povo é que se complica. Só para ter uma ideia, se você colocar, vamos dizer, para ir e voltar a Paranaguá, mais 30 reais de etanol, certo? Você vai e volta. Ao passo que, para ir e voltar, você tem que pagar o dobro. Além de ser os 30, mais os 30. Então, são 60. Então, quem viaja constantemente, faz essa rota, é um assalto. Você chega no final do mês, você está com quase 200 reais. Você gastou mais de pedágio do que de combustível.